de maneira irregular e sendo formados aí sem a menor competência pra tal. O número de denúncias vai explodindo, crescendo exponencialmente, especialmente nessa área de estética lidando, e acaba gerando esses casos aí absurdos que a gente vem repercutindo aqui com vocês. Mas pra falar desse assunto aqui com propriedade, e ainda quem sabe comemorar, claro, aqui a data dos médicos, a gente vai receber no Morning Show agora ao vivasso o doutor Ângelo Vattimo, ele que é presidente, claro, do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Então, muito obrigado pela presença, doutor, parabéns aí pelo Dia do Médico, e a gente quer muito te entender também sobre... Essa que, como a gente colocou aqui, é das profissões mais nobres, mas a gente vê esses médicos influenciadores, talvez se preocupando em mostrar demais ali os dotes deles, mas na hora do vamos ver, falta técnica e falta preparo, muitas vezes com consequências trágicas. Como é que você está vendo isso? Bom dia, inicialmente vou aproveitar aqui o momento pra desejar a todos os médicos um feliz dia dos médicos e parabenizá-los. Bem, na verdade, essa é uma das questões, mas a questão mais grave que nós enfrentamos não são nem médicos que fazem esse tipo de procedimento e não tem uma habilitação adequada. São profissionais que não são médicos, das várias áreas da saúde, muitas vezes até leigos influenciadores fazem um cursinho, às vezes nem fazem, e começam a atuar numa área principalmente relacionada à estética. Então, esse é um gravíssimo problema. É lógico que o médico também precisa estar habilitado, e muitos, ou seja, a maioria dos que atuam tem a habilitação, mas se não tem a habilitação, pelo menos eles têm a prerrogativa legal de fazer, depois, se tiver problema, eles vão responder. Mas o grande problema que nós enfrentamos é exatamente esse, não médicos fazendo procedimentos que deveriam ser feitos por médicos com registro, obviamente. Nós consideramos médico apenas quem tem registro, quem tem CRM, qualquer lugar do Brasil. Pois é, doutor Ângelo, você ficaria impressionado, senhor, como a gente está repercutindo aqui, caso após caso, aquele caso dantesco, grotesco do fenol aqui, que foi, enfim, conduzido por uma profissional que tinha feito ali um cursinho, enfim, de quinta categoria na internet, e estava lá lidando a morte de uma menina de forma totalmente precoce, né? E desfigurando ali o rosto de tantos outros. O nosso Mano Ferreira vai te fazer uma pergunta, doutor Ângelo. E a gente segue adiante aqui no Morning Show. Bom dia, doutor. Em primeiro lugar, parabéns pelo Dia do Médico. Obrigado por estar aqui com a gente no programa. A minha pergunta vai no sentido de, na avaliação do senhor, qual seria o caminho preventivo para diminuir esses casos de falsos profissionais de saúde que colocam, muitas vezes, a promessa falsa da estética acima da ética? Porque a gente sabe que, infelizmente, não existe diploma para caráter, né? Qual é a avaliação do senhor sobre o melhor caminho para a gente diminuir esses casos absurdos que a gente vem repercutindo com tanta frequência, especialmente na área da estética? Excelente pergunta. Inicialmente, é exatamente isso que nós estamos fazendo agora. Porque esse é um programa que ele é difundido para toda a sociedade, para a população. A população, primeiro, por que existe isso? Existe porque tem quem procure. A população precisa ser conscientizada. Nós temos feito várias campanhas, várias ações nesse sentido. Segunda coisa, é uma legislação que já existe e ela deve ser cumprida. Só isso. Então, nós atuamos. Nós temos uma comissão de defesa do ato médico, onde recebemos denún. Nós atuamos junto com uma interface com o Ministério Público, Polícia, conselhos profissionais de outras categorias da área de saúde. Enfim, é o que tem que ser feito. Mas eu acho que o grande ponto, o principal, é nós conscientizarmos a população. E a imprensa tem um grande papel nisso. Sem dúvida alguma, e é hoje, nesse Dia do Médico, que a gente vai saudar a todos aí, tão competentes, pessoas tão decisivas para trazer saúde e prolongar a vida de todos nós. É assim que a gente espera. E também, que haja também um esforço direcionado da própria comunidade médica para aprimorar esses processos e expurgar esses aí que estão tentando dar uma má fama para uma das profissões mais nobres e mais respeitadas do nosso país. Obrigado, querido doutor Ângelo Vatimo, que esteve aqui com a gente, presidente do Cremesp, e a gente sempre com portas abertas para a gente receber. Obrigado, eu que agradeço e contem sempre com o Cremesp. É isso aí, meus amigos. Olha só, acho que foi fundamental ele fazer essa distinção entre médicos e não médicos, que pode parecer algo óbvio, superficial, mas, no fundo, é importante a gente ter isso bem claro, né? O que você acha, mano? Não, é verdade, mas a gente também tem visto alguns casos de médicos com CRM, com todas as certificações em dia, que, infelizmente, têm tido uma postura profissional antiética. A gente repercutiu aqui no programa essa semana o caso da Helena, o nome dela, da Letícia, perdão, exatamente, o caso da Letícia. Helena é a nossa diretora. O caso da Letícia, que foi um médico formado com CRM, com todas as certificações em tese, em ordem, mas que estava fazendo uma promessa falsa e quase custou a morte da Letícia. E o próprio caso do HIV, das transfusões ali do laboratório, também tem uma situação médica envolvida, que é a de um médico que não era da patologia, ou seja, da área em questão, que estava emitindo os laudos e ele não poderia, porque não se enquadrava na especialidade deles. Então, aqui nós vemos vários problemas em relação a essa situação dos médicos que precisam ser endereçados. E o doutor está certíssimo, precisa ter mais, um olhar mais de precaução, com esses casos, mais de contorno, porque hoje tem muito influencer que se passa por médico e não fala, usa um jaleco. Às vezes tem muito influencer aí que vende produto como se fosse médico, ator contratado, tem muitas denúncias sobre isso. O Ministério Público, inclusive, já pediu até mesmo investigações sobre esse tipo de caso. Então, assim, é gravíssimo. E com a internet a gente tem visto cada vez mais isso, infelizmente, crescer. Influencia principalmente os mais jovens. Eu tenho uma filha de 19 anos que agora quer fazer uma cirurgia no nariz. E aí eu fico desesperado. Como é que você vai saber se o médico é bom? Aí eu perguntei pra minha esposa e ela veio com a internet. Ah, olha aquele aqui. Ah, você tá de brincadeira, né? A internet e papel aceita tudo. É complicado. Eu tô meio reticente a deixá-la fazer essa cirurgia com 19 anos. Tem que ir na boa, tem que se informar. O conselho foi dado aqui mais cedo. Então, não dá pra demonizar toda uma categoria tão grande e respeitada como essa, mas, pelo amor de Deus, tem que passar um... fazer uma devassa aí pra saber separar a grande maioria dos competentes dessa minoria que insiste em levar uma profissão tão maravilhosa aí pro atoleiro junto à sociedade com esse festival. com esse festival. E aí